Chegamos em casa, tô organizando aqui as coisas já, as partes de frios já coloquei aqui em cima pra mostrar pra vocês e também pra guardar. E não consegui gravar nada lá porque tava muito, muito cheio, porque amanhã o mercado fecha por conta do dia das mães, então tava uma loucura lá, igual formiga, não dava pra fazer nada, gente. Então a gente só pegou as coisas rapidinho porque já tava tarde também, mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês e, gente, dessa vez deu um preço bem bom a compra, vou mostrar no final pra vocês. Fiquei até feliz com o valor que deu, nem acreditei, porque as últimas compras sempre tava dando bem caro, né? Vou começar mostrando aqui pra vocês, então, ó, peguei calabresa, né, que eu sempre pego, peguei essa daqui, não tá com preço aqui, acho que foi nove e pouquinho essa daqui. O que eu lembrei, eu vou falar no preço pra vocês, tá? Esse daqui, ó, seis e seis, essa batata aqui, ó, de dois quilos, acho que tava dezessete e pouquinho. Aí a linguiça, que eu sempre pego essa daqui, ó, treze e trinta e nove, o leite que tava bem caro, gente, tava cinco e pouco o leite, esse daqui era o mais barato dessa marca aqui, ó, era o mais barato que tinha lá. Aí peguei aqui dois refri, um a gente já abriu, o leite tá aqui, mas a gente não comprou no mercado, tá? Foi comprado na farmácia, mas tá aqui também, porque deu, já vou guardar. E, gente, eu voltei pro apitamil, porque o Nã, o Gael tava tendo muita dificuldade pra fazer cocô, tadinho, tava sofrendo muito, então eu voltei pro apitamil pra ver se vai resolver, né? Então, vamos ver, né? Espero que volte ao normal. Daí eu já comprei dois, olha só. E daí peguei essa coquinha aqui, gente, só por conta da embalagem, porque eu vou fazer uma atividade, acho que é sensorial, uma coisa assim, gente, que coloca uns brilhinhos, umas coisinhas aqui dentro e dá pro neném. Talvez eu grave pra vocês ou mostrem em algum vídeo depois que eu fazer, mas fica bem legal e chama bastante atenção do neném. Aí eu peguei uma pequenininha assim, porque é mais fácil dele tá pegando, né, brincando e tudo mais. Daí peguei o ovo, tava 17 e pouquinho o ovo, se eu não me engano. Aí peguei massa de pastel, tava 6 e pouco, cada uma. E dessa vez, ao invés de pegar duas margarinas, a gente pegou uma grandona, assim, porque tava saindo mais em conta. Tava por 13 e pouquinho, se eu não me engano, essa daqui, ó, bem grandona. Daí a gente pegou essa. E daí aqui a gente peguei essa bandejinha aqui de iogurte, tava 2 e pouquinho, bem baratinho. Nunca compramos dessa marca aqui, não sei se é boa, mas tava bem baratinho e a gente pegou. Aí peguei esses aqui também, ó, chambinho, peguei 2. Esse daqui acho que era 5,99 cada bandejinha dessa. Daí a gente pegou essa mandioca aqui, eu acho que tava 6,99, se eu não me engano. Aí peguei 2. Carne, eu peguei essa daqui, ó, gente, a 100 bovino, 17,78. Aí peguei carne moída, deu 16,04. Peito de frango e essa daqui, ó, que é coxinha da asa temperadinha. Aí essa daqui eu não me lembro, acho que tava 12 e pouco, 13 e pouco. E essa daqui eu não me lembro, gente, quanto que tava. Aí peguei lasanha também, ó, essa lasanha aqui acho que tava 9 e pouquinho, se eu não me engano. E aumentou também o preço da salsicha, tava por 7 e pouco, quase 8 reais. E essa daqui foi a mais barata, porque o resto tava bem mais caro. Deu uma aumentada também na salsicha. A gente pegou hambúrguer, pegamos mais 2, só que a gente já comeu, porque a gente fez lanche. Comprei pão também, que também não está aqui, porque a gente já comeu. E da parte de frios foram isso daqui, gente, olha só. E agora eu vou começar a mostrar o restante das coisas. E a gente comprou só coisas pra complementar. Então, muitas coisas não vai estar aqui, até um dos motivos que deu mais em conta esse mês, tá? Esse mês a gente não pegou muitas bolachas, a gente tá meio enjoado de bolacha, então a gente pegou só essas duas aqui mesmo. E já tinha algumas ali que sobrou do mês passado também. Aí açúcar a gente também tinha 2, aí compramos mais 2, ó, de 1kg. Feijão também tem 2 ali, aí pegamos mais 3. E o feijão tá bem carinho também, gente, esse daqui foi o mais barato que a gente achou. Aí aqui peguei 4 creme de leite e também tá bem caro, subiu o creme de leite, gente. Eu não me lembro, mas eu sei que deu diferença, assim, do mês passado, sabe? Não me recordo, assim, exatamente do preço. Aí peguei também leite condensado e peguei de marca diferente e nem percebi. Depois, agora que chegou em casa, que eu fui ver. Porque tinha um que tava na promoção e um que não tava. Agora eu nem sei se eu peguei qual desses aqui que era da promoção. Mas, enfim, aí peguei 3 leite condensado, peguei 2 sazons desse daqui de carne. Chimichurri, né, que o meu já tava acabando. Aí peguei também dessa vez o cafezinho cremoso, gente, pra poder fazer o meu café cremoso, né. No caso, peguei o café solúvel pra fazer o café cremoso. E eu peguei dessa marca aqui, ó, gente, nunca vi na minha vida. Mas os outros tava muito caro, tava 7 e pouco, um trenzinho desse daqui. Aí eu achei muito caro. Então eu peguei esse daqui, que tava 4 e pouco. E essa marca que eu nunca vi na minha vida, espero que seja bom. E daí peguei aqui polenta também, ó. Essa daqui. Essa bolachinha aqui também, gente. Peguei umas bolachinhas diferentes dessa vez, porque já tava bem enjoada, sempre pegando as mesmas. Aí peguei essa daqui, que ela é bem gostosinha, que ela é rosca com glacê. Essa daqui é bem gostosinha. Essa daqui também tava com muita vontade. Fazia muito tempo que eu não via dessa daqui, gente. Que ela é uma bolacha de mel. Tipo um pão de mel, sabe? Aí é muito gostosa essa daqui, bem maciazinha. Muito boa. Daí aqui, gente, ó. Duas torradinhas dessa. E também pegamos extrato de tomate, ó. Desse daqui. Que a gente já pegou mês passado. Daí a gente pegou de novo o desse daqui de sachêzinho. Tava bem baratinho, gente. Tava 99 centavos. Uma coisa assim. Esse daqui tava bem barato. Peguei a maionese. Que sempre que eu vou lá, nunca tenho dessa daqui. Eu amo essa daqui, gente, ó. Ela é bem temperadinha. Bem gostosa. De todas as marcas que eu experimentei, essa daqui é a melhor. Amei essa daqui. Aí tinha, eu peguei. Peguei um bolo de chocolate. Já tem ali, acho que, dois bolos. Eu peguei só mais um. Filtro, né? Pra poder passar café. Esse daqui. Aí aqui tá os outros leite. Que lá em cima tem dois. Aqui mais dois. A gente comprou quatro. Macarrão. Peguei um só. Porque já tem ali. Então peguei só mais um pra não faltar. Peguei esses dois chocolate aqui, ó. Meio amargo. Pra poder fazer uma sobremesa. Que é mousse com ganache de chocolate, gente. Fica uma delícia. E esse chocolate aqui, ó. Eu amo ele. Ele é super baratinho. E ele é ótimo, gente. Só que eu gosto de chocolate meio amargo. Das outras marcas também. Sempre gostei de chocolate meio amargo. E esse daqui, ele é meu favorito. E ele é uma... Ele é assim, ó. Essa marca aqui. Que não é assim tão conhecida. E é muito, muito bom mesmo. Aí eu peguei dois. Aí peguei aqui alguns sucos. Aí outra coisa, gente. Que tá super caro. É o leite em pó. Misericórdia. O leite que eu pegava sempre. Que eu acho que é da Elegi. Uma coisa assim. Não lembro. Tava por R$16,00 e pouco. A latinha. Ah, não peguei. Tava muito caro. Aí o Ninho. Esse daqui. Que ele é um pouco menor, ó. Aí tava por R$13,00 e pouquinho. Aí eu peguei esse daqui, né. Porque o outro tava R$16,00 e pouco. R$17,00. Não vou pagar isso no leite, não. Muito caro. Misericórdia. Aí peguei aqui Bombril. Café. Esse daqui que eu amo. Peguei aqui óleo também. E o óleo tava super caro, gente. Tava R$9,00 e pouco o óleo. Achei um absurdo. E, cara, algumas coisas ainda tava barata. Mas algumas coisas, assim, aumentou muito, assim, o preço da compra do mês passado pra esse mês. A compra só deu um enxuto esse mês. Porque a gente pegou bem pouca coisa. Porque se precisasse ter pego tudo o resto das coisas, ia dar muito caro, gente. Aí peguei também essa gilete aqui, ó. Eu acho que tava R$17,00 e pouquinho as R$4,00. E essa daqui eu amo ela. Então eu peguei. Dura bastante tempo. Essa gilete é muito boa. Aí peguei também escova de dente. Eu acho que tava por R$13,00 e pouco. Não sei se é esse o valor. Shampoo tava R$23,00. R$22,99. Aí eu peguei esse daqui, que ele é muito bom, gente. Ele é ótimo. Tem um cheirinho muito, muito bom mesmo. Eu já usei esse daqui. Gosto muito desse, do preto. O laranjadinho também é meu favorito. Aí peguei aqui o paninho que eu uso, né, pra fazer a limpeza. Peguei aqui duas esponjas. A esponja tava muito pouquinho. Esse daqui é cinco pouquinho, se eu não me engano. E o sabonete tava R$1,80. Uma coisa assim, gente. Peguei também esse Bomar aqui, ó. Bem cheirosinho. Peguei também uma que boa. Peguei esse talco aqui, ó, de pé. E dessa vez eu mudei. Eu sempre pego de uma marca. E dessa vez eu peguei essa daqui, ó. Uau. Pra testar um cheirinho diferente aqui pra casa. Aí vamos ver, né, se eu vou gostar. Esse daqui eu acho que eu nunca usei. A gente sempre usa o Ajax aqui. Já usei quase todas as cores. Mas eu amo rosinha. E daí dessa vez eu peguei esse daqui. Eu queria aquele casa rosinha, vermelho. Que falam que é bem cheiroso. Mas só tinha um enorme lá e daí eu não queria pegar. Porque se eu não gostasse muito do cheiro ia durar muito tempo. Aí eu peguei esse daqui. Eu achei que é um cheirinho bom. Vamos ver, né. Aí peguei três detergentes. E eu gosto desse daqui, gente, ó. Que ele é de maçã. Esse daqui pra quem tem a mão sensível. Ele é ótimo, gente. Porque dependendo do detergente que eu uso. A minha mão ela fica toda... Toda assim... Tipo, rachadinha assim, sabe? Fininha. Fica horrível, horrível. Aí esse daqui ele é muito bom, ó. Ele é de maçã. Aí eu sempre uso esse. E foram essas coisas, gente. Vou pegar a notinha pra mostrar pra vocês. Gente, olha só o valor total que deu. 580,35. Um valor bem abaixo dos últimos meses, né. Das últimas compras. Mas também porque foi bem pouquinha coisa, né. E tem mais um pacote de papel toalha. Acho que com seis papel toalha. E um papel higiênico, acho que com 12 também, que a gente comprou. Mas a gente esqueceu lá no carro. Então, não tá aqui pra mostrar pra vocês. Mas de resto é isso, gente, ó. 580,35. Foi um valor... Assim, bom. Porque a gente não comprou muita coisa, né. Arroz a gente não comprou porque a gente já tem. A gente comprou ontem. Antes de ontem, acho. O pacote de arroz de 5kg. Então, não tem necessidade de comprar outro. E coisas de lavar roupa, né. Sabão líquido, amaciante. Tanto nosso quanto do bebê também tem. Então, por isso que... Deu um valor bem baixo. Mas estava bem alto o valor das coisas desse mês, gente. Um absurdo mesmo. Cada mês que passa, as coisas aumentam mais. E não sei onde que a gente vai parar, né. Mas, graças a Deus ainda que a gente tem condição de... Né. Comprar as coisas, ter alimento na mesa. Então, está tudo certo. Mas, não está fácil, né, gente. Muito caro as coisas. Ó, foram essas compras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aí. Se inscrever no canal, se não for inscrito. E me acompanhar no Instagram. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.